Esse vídeo pode parecer simples e manjado para muitos jogadores, mas eu não posso deixar de falar o quanto é importante você reforjar seus itens no Terraria. E para quem não está ligado, para reforjar um item é necessário o NPC Goblin, que só pode ser obtido depois que você vence a invasão dos Goblins. E após isso, você precisa procurar o Goblin que spawn amarrado nas cavernas, e aí é só salvar ele. Falando com o Goblin, você tem a opção de reforjar novamente, selecionando o seu item e pagando para reforjar. Você pode reforjar armas e acessórios, e dependendo de como reforja, você pode obter resultados incríveis, fazendo uma build de crítico, por exemplo, ou puro dano, ou até sendo mais defensivo. A Terra Blade, por exemplo, com esses 3 acessórios de aumento de dano, tem 116 de dano base. Mas a própria Terra Blade, com o melhor reforje e os mesmos 3 acessórios com reforje de dano também, fez a espada bater 146 de dano base. Isso sem armadura e sem nada, ou seja...